É o novo som de Salvador 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 É o gera samba E começa a mexer A mão na cinturinha E começa a mexer A mão na cinturinha E começa a mexer Vai lá Cadê Beto? Meu Deus É só você E eu É o novo som de Salvador É o novo som de Salvador É o novo som de Salvador Paquere, paquero